E aí molecada, ele tá de volta, olhando pro horizonte, pensando em dias melhores, mas ainda acreditando que o Tottenham sim, pode conseguir uma vaga na UEFA Champions League. Claro que pra esse objetivo acontecer, a gente tem que terminar entre os 4 primeiros da Premier. No momento estamos a 2 do Chelsea, o quarto colocado. E a reta final vai acabar hoje, hein? Temos jogo contra o West Ham, depois o Everton, depois Aston Villa, temos o Bouldermal e pra terminar a bagaça toda, é contra o Leeds United, o nosso destino vai ser traçado hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Goleiraço Gera Júnior. Já espanca o like aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e mandem forças pro nosso paredão seguir sua carreira firme e forte. Quem sabe brilhar na próxima Champions League. O jogo agora é contra o West Ham. Já criamos aí a primeira boa chance com o som, mano, dando tapa pro meio, a batida que pegou na defesa e foi pra longe. E deu bom demais pra gente, olha só o tapa! A bola tá lá dentro, Tottenham 1x0. Galera, fala que, mano, às vezes era melhor mostrar o lance antes do replay, mas acontece que não tem como, né? A câmera tá de muito longe, a gente vê os replays, cara, pra ter mais a noção do que aconteceu no lance. Vai terminando aí o primeiro tempo, Gera Júnior já se aproxima, se não tiver a crédito, a gente parte ali. E bola de cabeça do nosso Camisa 12 pra longe do gol, nessa bola bem cruzada, véi. Caras tão aí no ataque, vai preparando, bateu no meio, segura firme o Gera Júnior. Mais uma boa chance aí nessa batida do som, tem desvio, tem escanteio. Chegou novamente o sul-coreano, do jeito que vem, ele já manda, cara, tá nem aí se tiver gente na frente. Deu mole ali a nossa defesa, recuperou o Westman, vem o Lanzini, preparou, tentou a finta, bote certeiro. Vai acabar a partida, fim de papo. Voltamos a vencer na Premier League. A nossa série de, mano, decisões, essa foi a primeira e já nos coloca na quarta posição. Mas agora vamos encarar o Everton, que tem um bom time. O palco desse jogão tá na noite, cara, e tem uma neblina tampando ali, pelo menos, parte da arquibancada e um pouco do gramado. Vai ficar ruim pro nosso goleiro, mas a gente tem que tá preparado pra tudo. Temos uma grande falta, hein, pode ser até batida direta aí, 18 minutos. Ele manda pro gol e guardou. É do Tottenham, no camisa 18, Giovanni Lo Celso, bota lá no canto. Vamos pra dentro, mano, é jogo fora de casa. O Alain Brasileiro prepara ali pra mandar, não dá, ele volta, tem bola direta. Richarlison antes dele, o Gera Jr. Vamos sair com o nosso latera aí, ó, que já tá livre. O Gray mandou pro Richarlison primeiro, o pau travado pelo nosso defensor. Mais, mais, Everton batia, mano, batida do Richarlison ali, mascadinha, boa pro Gera. Segundo tempo, continua a pressão aí do Everton, bola cruzada, segunda, terceira, trave, mano. Que passou por todo mundo ali. O Gera pede essa, vamos dar balão pra frente, nada de conversa. Chegou, hein? Chegou livre pra bater, espalma, Gera Jr. Grande defesa importantíssima. 30, 42 minutos já da segunda etapa. Vai ter o escanteio aí, o Gordon. O cara que meteu essa bola, preparou ali, cruzamento perigoso. Passa por todo mundo. A sobra ainda é do adversário. Aí o tapa pro meio. Vamos fechar, não deixa chutar, não abre, não abre, time. Bola no Mina, ex-zagueiro do Palmeiras. Trabalha mais uma, são três de acréscimo. O Everton tá segurando ela no ataque e tá tentando a última. Bola pro Alain, é só tirar e mandar pro meio. Vamos lá, Tottenham. Força essa marcação. Bola ali é do Gera. Essa é nossa, mano. Sai pra lá que a gente consegue uma super vitória fora de casa. Contra o poderoso Everton. Que, né, mano, é o décimo segundo aí na Premier, não tá numa boa temporada. Terceiro jogo dessa night, mano. Mais um jogo noturno contra o Aston Villa agora. Nada de menosprezar os caras, porque eles são danadinhos na Premier League. Já começam tentando, ó. Olha o giro, a batida seca, eu tô falando, cara. Eram dois marcadores contra o Camisa 20. Deixaram ele girar, bater curtinha. O Gera, me parece, chegou a tocar nela. A gente vai ver aí no replay. Mas olha só, cara. Lá no cantinho baixo, aquela bola que é letal, malandro. Mais uma jogada aí dos caras. Já querem meter o segundo pra ficar tranquilo. Essa foi a do Gera. Caraca, moleque, que defesa. Que defesaça do Gera Jr. Eu achei que a defesa ia tirar tranquilo. Acabou que não, mano. A gente teve que pular ali no último instante e fazer essa defesaça, tirando a bola do ângulo. Me parece que foi o nosso próprio companheiro que tocou nela de cabeça, o Sanches. Vai ter bola na área aí pro Aston Villa. O time dele está metralhando o início de partida. Vamos lá, Gera. Aí, bugou. Bugou, velho. Bugou. Vocês viram, né? Vocês viram, né? A bugada. Vocês viram, né? A bugada. É o que a gente sempre fala, mano. O que que a Konami faz com esse jogo? Olha só, mano. Por que que ele não foi de mão, cara? Eu tô apertando pra ele ir de mão. Ele, enfim... Mano, a Konami atrapalha tanto a inteligência artificial do jogo que o goleiro imagina na cabeça dele que ele é um zagueiro. E não pode tocar de mão. Aí acontece isso. Ah, mano. Isso aí que desanima de jogar. Na moral, desanima de jogar rumo ao estralato de goleiro quando acontecem umas paradas dessas. Aí quando é pra ir, na moral, velho, a gente vai, ó. Quando tem possibilidade, a gente faz milagre defendendo aqui. Mas se o jogo não ajudar, não tem como fazer nada. Só dá Aston Villa, moleque. Opa, outra bola passando ali e ninguém toca nela. Já estamos aí na segunda etapa. Olha o Pedro Neto, o Tottenham, mano, literalmente abdicou de jogar bola nessa partida. Não passam do meio campo. Tauro, toca a batida no canto. Vai quieto, a Gera Jr. Já dá opção pra sair, mano. Dá opção aqui. Vamos lá na tranquilidade. Vamos trazer o time lá pra frente que tá difícil, né? Hoje ninguém quer jogar. O Gera Jr. vem trazendo até alguém vir pra marcar e a gente dá o tapa. Olha onde ele tá, velho. A gente vai chegando. Outra enfiada de bola. Só dá Aston Villa. Vem o tapa pro meio. Vai pintar o terceiro. Defesa ali com o som. Tirou. Cara, eu tô pistola já com esse jogo, mano. Na moral, dá vontade de sair correndo aqui lá no gol. Vamos bater uma no meio campo. Do meio campo, Gera Jr. Ainda sofre a falta. Uma. Será, mano, que um dia a gente vai conseguir meter um gol do meio campo no rumo a estrelato? Lembrando que já em experimentos a gente já conseguiu fazer. Vamos ver qual é quem bateu o Lucas, hein? Eu acho que é ele. Foi pra bola. Bateu na barreira. Desviou. O Gera vai e se recupera. Vai acabar a partida. Não vai dar tempo pro ataque. Então manda daí. Gera Jr. O goleiro defende. Foi mais um balão do que um chute pro gol, mano. É só pra isolar mesmo. Não ia dar tempo de ataque. Perdemos com o time que não chutou. Só o Gera que fez finalização aí pro Tottenham. Se liga na situação, cara. Caímos pra quinta posição. Era jogo direto com o Aston Villa. Os caras nos passaram. E agora a gente tem que secar eles, o Chelsea e todo mundo. Tá vida dura jogar aqui na Inglaterra. Ficamos de fora aí da penúltima rodada. 2x0 no Bournemouth. Deu um descanso pro Gera. E opa, que sorte, hein? Aston Villa perdeu. O Chelsea venceu. Mas a gente no saldo de gols tá à frente dos caras. Vamos pra última rodada. Só precisando das nossas forças. Mas é claro, a gente tem que vencer, né? Se venceu tá de boa. Assim, pra tal perder, vai ter que ter combinação de resultado. É concentrado ao extremo que a gente vem pro jogo. Vamos ver se a Konami não vai bugar novamente os movimentos do Gera Jr. E também do nosso ataque, né? Que simplesmente não jogou bola na última partida. É bola que rola contra o Leeds e o United. Só a vitória interessa pro Tottenham. Já tá ruim, já tá ruim, ó. Tá começando o Leeds no ataque. Dá a opção que Gera. Ah, mano, pra que isso, véi? Pra que isso? A gente apareceu ali pra ele tocar, mano. Dá um balão desse e devolve a bola pro adversário no nosso campo defensivo. Olha o que acontece. O Rafinha vem com ela. O Leeds vai ter uma chance porque o cara simplesmente cedeu um lateral que não era pra isso. O Gera tava. E ainda o lance seguiu. Agora ele tem um ainda pior, que é um escanteio. Vai o Rafinha na bola. Cruzamento. Tira a defesa de cabeça. Vai tentando. A finta conseguiu. Tocou. Vai preparar. Bateu. Gera Júnior. Espetacular. Mano, foi um movimento de puro reflexo. Eu imaginei que ele ia tentar bater no nosso contrapé. Eu voltei no momento exato. O Gera defende. O Gera salva o Tottenham. Vai encarando. Vai passando. Atropelou. Tocou. Olha o gol. Bola com desvio aí, escanteio. Preparado o Rafinha na cobrança. Levantou. Meu amigo. Essa bola passou muito perto. A testada ali no canto direito baixo do Gera. Eles arrumaram uma falta. Tem batida com desvio. A gente tentou pular ali, mas o Gera travou na trave. Literalmente. Olha só. Ele agarrou ali, moleque. Outra falta. Aí vem bola na área. No perigo. Tirou mal. Voltou para o Firco. Tabelou. Vai bater para o gol. Ele manda. O Gera encaixa. Outra enfiada de bola. Cruzamento. Primeiro pau. Testou por cima. A gente estava nela. Rodrigo fez a finta. Bateu cruzado. Golaço. É gol do Lides. Ao sete do segundo tempo. Olha a jogada aí, mano. De tantos caras martelarem. É o oitavo chute contra nenhum do nosso time. Voamos nela, cara. A gente fez o máximo que dava ali. Mas essa bola foi lá na bochecha da rede. Tem mais uma jogada do Lides. Bola na área. Vem de boa. Sai socando ela o Gera. Defendemos mais uma. Ainda deu tempo de salvar o segundo gol. O Everton jogou. O Everton veio pressionando. E o nosso time que só tem chute se for com o Gera. Ele vem cá e salva também. Dá vontade de abandonar essa série. Eu estou pensando seriamente. Realmente fiquei alguns dias aí sem postar vídeo para ver se melhorava. Mas não dá, cara. Quando o time, às vezes o time joga bem para caramba. Joga lá no ataque pressionando. E do nada faz isso. A gente precisando da vitória. O time não deu um chute a gol de novo. Foi assim contra o Aston Villa. Vai acabar o jogo. Olha o Gera Jr. batendo para o gol do jeito que dava. Aí você imagina se esse chute nosso fosse lá na rede, moleque. É que pegou mal para caramba. A gente chutou uma bola lá também contra o Aston Villa. Mas se o Gera tivesse pegado na veia, seria o gol histórico do meio campo. O gol que o Pelé não fez. Jogadores aplaudem aí a torcida. O Gera Jr. também. A nossa fase foi boa aí no final. A gente fez grandes defesas nos últimos jogos. Mas o que dá agonia é o ataque que não finaliza, cara. Se não fosse os chutes aí do Gera, ó. Os dois chutes foram do Gera. Se não, era 12x0 para o Aston Villa em finalização. Vamos secar, cara. Vai que dá sorte. Vai que dá bom. O Chelsea perdeu, ó. O Aston Villa venceu o Arsenal, cara. Na casa do Arsenal. Tu imagina na situação. A gente ficou a uma posição de conseguir a vaga para a Champions. Ficamos em quinto. Se aquele gol do meio campo do Gera tivesse saído. Se aquela bola na rede fosse, mano. Talvez aí com um empate. Mas eu acho que nem um empate, né? Não daria também. Fim de temporada mais uma. Vamos ver o que a gente faz aí com a série, mano. Se continuar esses bugs da Konami, fica inviável. A gente tomou um gol lá que o Gera tentou ir de cabeça. Sendo que ele podia ir de mão. Inexplicável. Tamo junto sempre. E até a próxima.